Olá, outra vez, não sei quantas pessoas é que estão aqui desde há pecado, que eu não conseguia ver muito bem, mas espero que sejam muitas, e espero que também haja aqui pessoas novas. Então, para aqueles que não estiveram aqui há pouco, meu nome é Ana Matias, eu sou bióloga marinha, trabalho na Siena, uma associação de conservação marinha portuguesa, e amanhã vou estar aqui também para dar uma palestra, portanto, desculpa estar aqui a fazer publicidade, mas vou estar também aqui ao meio-dia, apareçam, e vamos aqui começar esta segunda sessão, portanto, há pouco foi sobre o nuclear, precisamente sobre a fusão nuclear, muito interessante a conversa, vamos continuar num tema um bocadinho diferente, mas ainda assim, também aqui virado para a sustentabilidade e para a proteção do meio, e vamos então falar sobre carbono biodiverso, estou muito curiosa. Vamos atirar-nos de cabeça para um tema que a maioria das pessoas ainda, bom, acho que não está muito por dentro, que é o tal o carbono biodiverso, e para isso vamos ter aqui connosco o João Sotinho, não é? O João é biólogo, olá, e aos 20 anos tornou-se dirigente associativo e fundador da associação BioLiving. Aos 22, portanto, dois anos mais tarde, começou o projeto Gigantes Verdes para compreender a importância das árvores de grande porte para a biodiversidade, e no ano passado cofundou a Verde, Associação para a Conservação Integrada da Natureza, para criar e integrar novas soluções para a conservação da natureza, fácil, não é? Em Portugal. Começando então pela proteção das Gigantes Verdes através da sua valorização. Esta é também a base temática do seu doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que também começou o ano passado, portanto, agradeço duplamente estares aqui, sei que não é fácil estar fazendo doutoramento, agradeço duplamente teres arranjado tempo para vir aqui ter connosco. Sem mais demoras, então, só para vos explicar como é que isto funciona, agora o João vai fazer uma breve apresentação, cerca de 10, 15 minutos, e a seguir conversamos. Tenho aqui um microfone, este não parece, mas é um microfone, eu atiro-vos, e fazem as vossas perguntas, eu também terei algumas e vamos conversar durante meia hora, 40 minutos, mais coisa, menos coisa. Ok? Acho que é isto. Forças, João. Boa. Está a funcionar? Doze que sim. Isto. Volta só a apresentação. Perfeito. Então, bom dia a todos. O meu nome é João Soutinho, João Gonçalo Soutinho. Sou biólogo e venho falar de carbono, que é, sim, uma coisa um bocado complexa. Mas falar de carbono como uma forma de fazer conservação da natureza e preservação de estruturas naturais muito importantes para a biodiversidade, para os habitats em que vivemos. Isto é um projeto que nasceu da minha preocupação e de outros colegas em criar formas de olhar para a preservação da natureza, para a conservação da natureza de uma forma algo inovadora, pensar em novas formas de financiar ações diretas no território e, assim, tentar preservar árvores de grande porte como esta. Eu sou esta formiga aqui de baixo. Ao longo da apresentação vão vendo algumas destas árvores. Quase sempre estou lá a fazer descala. mas pensamos nisto porque a biodiversidade está com muitos problemas a nível global, com várias ameaças. Quase todas ocorrem devido a fatores indiretos de pressões humanas, seja por sermos muitos, por explorarmos o território de forma agressiva, por assim dizer, mas depois há conflitos, há pandemias, há questões políticas, tudo isto afeta a biodiversidade e isso traz depois impactos também para nós. nomeadamente, do ponto de vista de habitats terrestres, isto é um relatório do IPES, que é o painel intergovernamental para a biodiversidade e os serviços do ecossistema a nível global, mostram que os seres vivos estão a desaparecer nos habitats terrestres por diversos fatores, sendo as alterações climáticas, aqui a cor de laranja, o terceiro principal. Há dois que infelizmente têm impactos muito superiores nos dias de hoje e que não temos endereçado tantos esforços para os combater, que são as alterações do uso de solo, a conversão, por exemplo, de florestas em espaços agrícolas ou em espaços urbanos e a exploração direta de recursos, seja a extração de árvores ou de outro tipo de material. Temos depois as alterações climáticas, em quarto lugar, as questões de poluição, espécies exóticas invasoras, etc. e isto podem ver que é uma espécie de constante entre habitats terrestres, habitats aquáticos de água doce e ainda marinhos. Claro que não os fatores alteram um bocadinho. O que acontece é que isto tem impactos diretos na biodiversidade e normalmente à medida que vamos artificializando o solo, transformando habitats naturais em habitats mais artificializados, com mais cidades, vamos perdendo a biodiversidade quase numa relação direta. Isto tem impacto depois noutras coisas que são os serviços de ecossistema. que é tudo o que a natureza nos dá, a forma como usufruímos dos espaços naturais e que tem esta reta quase também de uma relação direta que é o somatório de todos os serviços que podem então depender da biodiversidade e o impacto que ela tem. Em princípio, temos menos biodiversidade, menos serviços, menos qualidade de vida, mas isto vem de um conjunto de valores que são muito importantes para nós. Temos os serviços de ecossistema de regulação, que são o que permite nós estarmos de forma confortável, o sequestro de carbono, a produção de oxigênio, as questões de temperatura, a sombra, e nestes dias hoje bem valorizamos a sombra. Temos depois serviços culturais informativos, que normalmente chamamos tudo aquilo que é herança cultural, o que nos permite estudar a natureza, o que nos permite encontrar novos valores para a nossa qualidade de vida e podem ver que as relações são diretas, quase, dos espaços naturais temos muitos valores a ser prestados, artificializados, isto quase não existe. Temos depois uns que têm uma curva completamente diferente, que são os culturais recreativos e levanta a mão quem não prefere fazer uma caminhada para a natureza, para um espaço natural com boa qualidade em vez de no meio da cidade e por isso estes valores culturais recreativos têm um impacto muito grande em zonas naturais com uso leve, levando a esta pequena aumento da curva logo no início e depois temos aqueles que têm impactos muito grandes sobretudo o que nos rodeia que são os serviços de provisão, extração de madeira, tudo o resto. E o culminar de tudo isto leva a crescer a existir esta está a apontar não sei para onde, a existir esta curva verde que vai crescendo tendo impactos diretos e que leva rapidamente a percebermos que a natureza e o homem estão muito afastados. Nós não vivemos com a natureza, não temos uma relação direta tão de proximidade mas na realidade a biodiversidade dos seres vivos não estão no Jerez ou na Serra da Estrela e aqui no Parque das Nações não existe nada, não é? Nós estamos a passear lá fora e vemos as vezes enquanto uns passarinhos, temos aqui o rio, ou seja, mesmo nos espaços urbanos artificializados a natureza existe. Mas nós temos a tendência de segregar, de olhar para os espaços naturais com boas condições, por assim dizer, e proteger essas áreas e em tudo o resto produzir ou tirar recursos ou usufruir ao máximo sem ter assim uma noção tão integrada, não é? de como é que podemos olhar para a natureza e isto tem mudado um bocadinho a forma como também os biólogos olham para estas questões, como se tem feito conservação da natureza e cada vez mais em integrar tudo isto, em preservar o que está mesmo em boas condições e isto é ótimo, mas depois em tudo o resto, não ser um preto e branco, mas uma escala de cinzentos ou aqui do verde para o laranja, em que podemos fazer conservação mesmo cortando árvores. Não foi o melhor exemplo, mas é possível fazê-lo. Isto pode ser feito também nestas áreas mais artificializadas onde temos pressão e direta dos seres humanos preservando diversas estruturas que são essenciais então para suportar os seres vivos. Pode ser fazer hotéis de insetos, construir um charco, pequenas coisas que nem chateiam tanto mas que são importantíssimas para os seres vivos. Temos as questões de controlar espécies exóticas invasoras que vão expandindo e tirando a habitar aos nossos próprios organismos, manter as árvores mortas, que são a habitar para 30% da biodiversidade florestal mundial e por último preservar as gigantes verdes que são as árvores de grande porte que eu já vos vou apresentar. Para fazer isto, para integrar estas questões de conservação da natureza em áreas artificializadas nasceu o projeto Carbono Biodiverso em que olhamos para as gigantes verdes acima de tudo e as tentamos preservar com base no carbono que é o que muitas vezes as pessoas procuram. Mais uma vez está aqui a formiga, isto é um carvalho na região norte em que foi identificada a partir de projetos gigantes verdes que começou em 2018 e que durante 3 anos andámos a mapear milhares de árvores no Conselho de Lausada na região norte e a caracterizar cada uma delas com vários fatores. Isto é lausada, aqui esta coisinha e tem mais de 7400 árvores de grande porte gigantes verdes, são aquelas que têm mais de 1 metro e meio de perímetro à volta do tronco à altura do peito ou de uma forma mais simples, é uma árvore que uma pessoa adulta já não consegue abraçar sozinha, precisamos sempre pedir ajuda, então sabemos que existem 7400, sabemos que cada uma delas tem estruturas extremamente essenciais para suportar os organismos que chamamos os micro-habitats, são cavidades, ramos mortos, entre muitas outras coisas e sabemos também porque andamos a medir cada uma delas o papel que podem ter na luta contra as alterações climáticas nomeadamente a nível do carbono que têm em si, a capacidade de regular os regimes hídricos entre outras coisas e sabemos então que para cada uma destas árvores temos em média estes valores, cada gigante verde tem uma tonelada e meia de carbono em si que se a cortarmos acaba por ser enviado novamente para a atmosfera por cada ano que se mantêm por cá removem mais 50 quilos de carbono e isto assim não nos diz nada mas compararmos uma árvore que acabámos de plantar que a maior parte dos projetos de carbono se focam acima de tudo demoram 15 anos a acumular nos seus tecidos estes 50 quilos que uma árvore adulta consegue retirar todos os anos por isso quando dizemos que plantamos muitas árvores para compensar o abate das grandes é difícil e demora além disto ajudam a reter 1.2 litros de água nos solos pela sua presença evitam que seja lexiviada que seja transportada e que se possa infiltrar para nós podemos utilizá-la para o nosso consumo removem meio quilo de poluentes atmosféricos por ano isto nas cidades é muito mais elevado e tem em média 8 micro-habitais para os seres vivos podemos pensar sabem aquelas caixas de madeira que colocamos nas árvores para as árvores fazerem o ninho são micro-habitais artificiais ou seja somos nós a tentar criar estruturas que as árvores já têm algumas e em média têm 8 mas podem ter até 25 ou seja têm carbono ao mesmo tempo que têm os seres vivos que ajudam a reter umidade que nos fazem sombra fazem tudo isto e têm vindo a desaparecer desde 2018 começávamos o projeto destas 7.460 já desapareceram 509 e novamente vêm aqui os fatores de impacto à biodiversidade 25% delas desapareceram por questões da urbanização construção de casas de zonas industriais alargamento de vias etc que é necessário a desenvolvimento 23% desapareceram por intensificação agrícola transformação de território para maior produtividade para os seus propriedades proprietários 17% desapareceram e nós não fazemos ideia porquê um dia para o outro quase foram 17% desapareceram por questões de gestão de risco para bens pessoas casas o que é que seja árvores que estavam em risco estavam maltratadas iam eventualmente cair tiveram a ser abatidas 13% para rendimento ou uso pessoal dos seus proprietários seja para aquecer as suas casas seja para vender até mais de 200 euros ao final do ano e apenas 6% morreram de forma natural com uma tempestade ou seja a mão humana tem impacto sobre 94% do desaparecimento das árvores que é astronómico apenas em 3, 4 anos e então tentámos pela verde criar um sistema que pudesse valorizar estas árvores e comatar algum destes fatores em que ligamos o que nós chamamos de guardiões que são qualquer pessoa ou entidade que queira ter um papel mais importante ou mais ativo na preservação da biodiversidade compensando a sua pegada pessoal ou corporativa que financia o trabalho da verde que então depois medeia este valor para diversos fatores principalmente para os cuidadores que chamamos aos proprietários ou arrendatários dos proprietários ou das áreas onde estão estas gigantes que as abatem ou as gerem de forma errada porque não têm meios para tal e assim temos um subsídio que queremos dar a estes proprietários e já explico um bocado melhor isto que permite então gerir de forma correta as gigantes verdes mantendo-os cá por mais tempo compensando parte da pegada dos guardiões ao mesmo tempo deste financiamento fazemos um bocadinho mais coisas fazemos ações de restauro ecológico seja plantação de árvores nativas seja controle de espécies desatóricas invasoras permitem melhorar as condições das áreas onde estão os gigantes verdes ou áreas adjacentes e assim também ajudar em parte a compensar a pegada do guardião sendo assim a verde medeia um processo entre quem queira compensar qualquer pessoa em qualquer sítio do mundo e os proprietários neste caso em lausada na fase piloto que têm estas árvores e que não têm formas de as preservar que nós sabemos que são importantes os guardiões podem ter dois mecanismos a nível individual qualquer um de nós pode subscrever este processo uma espécie de Netflix do carbono em que a partir de 13 euros por mês podem apoiar a preservação destas árvores e a plantação de novas e que a verde dá também algum retorno não é só compensação damos dicas periódicas de como reduzir a pegada como é que podemos ter comportamentos que possam ajudar a sermos mais amigos também do planeta informamos que árvores estamos a preservar e que árvores plantamos com o apoio que foi dado por cada pessoa damos relatórios do impacto tanto de cada pessoa como do conjunto dos guardiões que estão a ter no projeto até ao momento e podem tornar-se nossos associados entrarem na nossa comunidade fazer impacto processo e também na decisão do caminho que a verde vai ter no futuro para empresas temos um protocolo um bocadinho diferente em que precisamos de calcular a pegada que qualquer entidade tem nas suas vendas nas suas locações o que quer que seja e ajudamos a fazer esta estimativa e com base nesses valores identificamos quantas árvores têm de ser preservadas ou plantadas para compensar esse trabalho basicamente o dinheiro que recebemos de empresas ou cidadãos é dividido nestes três fatores em que 50% vai diretamente para os proprietários com contratos a dez anos com pagamentos anuais em que identificamos as melhores árvores com base em fatores ecológicos se têm mais carbono se têm menos riscos se têm algum fator cultural de importância e fazemos estes pagamentos anuais então com um contrato que salvaguarda a proteção destas árvores a dez anos que é atribuído então um apoio financeiro para isso acontecer 30% são passões de restauro ecológico plantação com controle etc e 20% fica na verde para gerirmos tudo isto até porque temos uma equipa mais ou menos grande a crescer quase todos voluntários somos cerca de 20 pessoas neste momento já conseguimos contratar duas a verde nasceu em março de 2021 e o carbono biodiverso um mês ou dois depois mas que não somos sobiólogos temos uma equipa multidisciplinar pessoas de muitas áreas diferentes que têm então uma missão de encontrar novas formas de olhar para a conservação da natureza e mediar processos e é isso que estamos a tentar fazer a minha parte é tudo quero agradecer imenso e tenho uma pequena novidade se alguém tiver curiosidade em tornar-se guardião durante o evento estamos a oferecer o primeiro mês com o guardião que é o valor mínimo que é de 3 euros por mês usando o código do zero na nossa plataforma podem ir direto usando este KPR Code e vamos estar aqui na feira estou cá estão mais 4 ou 5 colegas da verde procurem estes certes temos todo o gosto em apresentar um bocadinho melhor as ideias discutir alguns temas que podemos discutir agora a seguir mas podem surgir algumas questões vamos estar por cá por isso estejam à vontade e obrigado mais uma vez muito obrigada João eu pessoalmente não conheci este projeto parece-me muito muito importante e vou garantidamente seguir-vos e convido todos a tornarem-se aqui guardiões guardiões então vou começar aqui se calhar pelo fim e aí volto a dizer quem quiser fazer perguntas é só pôr o braço no ar que eu identifico e atiro o cubo vi aqui uma fotografia aqui mesmo no final fiquei curiosa com isto tenho uma fotografia das pessoas que integram a vossa equipa conheço-me pelo menos ela é bióloga marinha também Raquel sim e fica-me aqui a questão isto pode parecer um projeto muito associado a biólogos as pessoas trabalham em natureza apenas e só mas na verdade não porque estamos a falar de gestão de áreas naturais que precisa de inputs e de graus de conhecimento de muitas áreas diferentes pode elaborar um bocadinho sobre isso e como é que fizeram aqui esta análise quem é que era preciso estar nesta equipa porque eu estou a ver ali juristas marketeers uma mistura de muita coisa diferente isto vem porque mais uma vez a natureza não está isolada de todo o mundo e precisamos de saber estar com as pessoas saber perceber como é que chegamos a cada um como é que chegamos aos proprietários das árvores como é que chegamos a quem queira compensar a sua pegada então pensámos desde o início e é uma das premissas que a conservação da natureza cada vez tem mais é que é uma área multidisciplinar que toda a gente tem de estar envolvida em todos os momentos da nossa decisão nossa decisão individual e então decidimos aqui também entre aspas a se embarcar uma equipa de pessoas incríveis estão aqui mais alguns tem aqui Francisco Palperio esteve ontem a mediar aqui a mesa quando estás hoje esteve aqui ontem eu temos aqui algumas equipas e muitos projetos diferentes que a ideia foi mesmo trazer estas áreas e o carbono biodiverso neste momento está com os gigantes verdes mas no futuro pode ir para as praderias marinhas pode ir para qualquer habitat que tenha carbono e a biodiversidade que são todos ou seja é um mecanismo que liga qualquer ação de compensação que seja possível de estimar o impacto que tem as ações de gestão no território com as premissas de melhorar então a sua gestão e a sua preservação a longo prazo por isso pode crescer para muitos lados mas estamos aí devagarinho Sim e tocaste num ponto importante que é a questão da gestão e particularmente da gestão de áreas protegidas que em Portugal está tão deficiente portanto isso temos algumas áreas que estão implementadas mas depois são aquilo que chamamos paper parks que não tem propriamente planos de gestão implementados eu tenho questões mas vou dar aqui prioridade ao público se tiverem perguntas dúvidas comentários queiram fazer caso contrário eu vou avançar vou avançar eu queria trazer aqui também um assunto que apareceu penso que na semana passada sobre a instalação e confesso uma absoluta alega sobre estes assuntos mas sobre a instalação da maior fábrica de captura de CO2 na Islândia não sei se abanhaste também essa notícia a central de captura de CO2 uma coisa assim podes falar um bocadinho sobre isto porque a mim enquanto pessoa que não trabalha diretamente sobre esta questão da captura sequestro de carbono acaba por parecer um bocadinho contraproducente e não entendam mal precisamos de tudo neste momento mas parece um bocadinho contraproducente estamos a instalar fábricas de captura de carbono tenho a certeza que vão ser muito úteis e muito importantes ao mesmo tempo que não regulamentamos desmatamento de Amazónias e de outro tipo de massas verdes têm alguma opinião sobre isto? pensaram sobre isto? bem acho que é um bocadinho que também portugaste é tudo complementar na realidade qualquer mecanismo qualquer ideia qualquer forma de sequestrar carbono mantê-lo cá nós temos muitas estruturas que têm carbono em si só que todos os dias aparecem as árvores as pradarias os chapais ou o que é que seja são áreas com muito valor ecológico por terem muitos organismos mas também têm muito carbono em si e é importante preservá-los não se faz na minha ótica não se deve fazer apenas conservação por decreto por papéis porque depois não se tem consideração sobre as pessoas e com as árvores há uma questão muito particular nós temos regulamentação nacional que permite proteger árvores singulares as árvores monumentais temos mais de 600 conjuntos de árvores no país que são protegidos pelo Estado e que nos 50 metros adjacentes ninguém pode tocar ninguém pode construir ninguém pode destruir ninguém pode fazer nada e elas estão identificadas sabemos coordenadas geográficas quem quiser ter um Google Maps no telemóvel para fazer viagens conhecer as árvores venham até comigo que eu partilho isso com vocês aqui no telemóvel são as minhas férias normalmente elas estão identificadas estão classificadas estão protegidas estão protegidas num papel os seus proprietários não têm nenhum apoio para a gestão nenhum apoio para manter o que está à volta delas e normalmente acabam por ficar são consideradas quase património património natural que não têm nenhum processo de valorização ou de apoio à sua gestão ou seja estamos a falar de árvores que podem custar mil euros dois anos e ir lá fazer uma poda uma manutenção imagine que é isto para a carteira de qualquer cidadão que é possível e então temos proteção por decreto nem vou às áreas protegidas que são uma dor de cabeça mantendo-nos aqui nas árvores por exemplo é uma dor de cabeça fazer esta preservação não havendo meios que o Estado não consegue ter cria decretos cria documentos mas depois não dá resposta às necessidades da população isto avançando para as áreas protegidas é exatamente a mesma coisa temos áreas que são protegidas que há um documento que diz que são protegidas mas que são se calhar os hotspots de acássias de espécies exóticas invasoras em que tem mais turismo tem impacto direto em toda a biodiversidade presente não há regulação de regulamentação para as caminhadas etc tenta-se fazer muita coisa por decreto já se percebeu que não funciona e está a demorar a criar coisas como esta que trazem valor financeiro de outros mecanismos ou de outras fontes e que podem ter impacto em outras áreas também em Losada não trabalhamos numa área protegida trabalhamos simplesmente com pessoas que têm uma árvore no quintal e que se calhar para a semana tem de abater para aquecer a casa que não faz sentido só por isso é que a natureza está em todo lado sim, sim estamos a falar muitas vezes de falta de recursos acho que foi um braço não é? falta de recursos não apenas financeiros muitas vezes humanos logísticos e técnicos às vezes nem fazem ideia o que fazeis ao vizinho para cortar um ramo e acabam de matar a árvore em 5 anos verdade e não há nenhum gabinete de resposta rápida onde nós possamos sim, vi uma pergunta aqui a ver se isto corre bem agora vou tirar com muito cuidado ah, boa obrigada olá ok, funciona olá eu sou Inês conseguem ouvir-me? isto é estranho sou de Paredes portanto conheço Lousada não conhecia o projeto mas antes de mais eu não consigo ouvir não conseguem peço desculpa chamo-me Inês sou de Paredes que é o lado de Lousada e estava a dizer que antes de mais queria felicitar o João e a equipa pelo projeto que eu não conhecia eu tenho basicamente duas perguntas que me foram surgindo ao longo da apresentação a primeira é nós pelo menos na zona norte como o João deve saber muito melhor que eu temos uma grande densidade de espécies invasoras nomeadamente o eucalipto eu queria saber se o eucalipto é uma boa árvore sequestradora de carbono ou se faz sentido fazer por exemplo desflorestação de zonas com muito muito eucalipto por exemplo para plantar árvores nativas sim como por exemplo os carvalhos etc e a minha segunda pergunta era nós do ponto de vista de utilizadores pelo menos eu a única vez que me deparei com a compensação das iniciações de carbono ou que me deparei mais vezes é por exemplo a nível dos voos em que nós portanto damos uma taxa para fazer essa compensação se a Verde já pensou em inscrever-se nesses projetos das companhias aéreas já tentaram fazer alguma parceria de maneira a obter fundos através disso ou se será por exemplo uma boa alternativa por exemplo quando voamos em companhias cuja legitimidade dessas compensações nós não conhecemos se faz sentido por exemplo não alocar aí os fundos e darmos fundos por exemplo diretamente a uma destas associações obrigado Obrigado Inês então primeira questão transformação de eucaliptais para áreas de conservação é sempre depende sempre de cada situação porque podemos ter áreas que são muito difíceis de converter a curto prazo e vamos acabar por ter essa transformação e ter um impacto direto os eucaliptos sequestram tanto mais carbono como um carvalho mas não tem a biodiversidade que um carvalho tem ou seja é o equilíbrio entre as duas coisas que nós tentamos encontrar é possível por exemplo numa fase final de exploração de uma área de produção forestal a seguir converter e voltar a plantar as espécies nativas e tentar que a partir daí seja por exemplo o carbono como o principal meio de financiamento de manutenção dessa área é melhor encontrar essas oportunidades esses momentos do que estar simplesmente a cortar um eucaliptal que se calhar não está no pico de produção nem dá rendibilidade à transformação de cá podemos ficar mais dois ou três anos e aí fazer o corte e tirar um bocadinho mais de rendimento e aproveitar para fazer a conversão do que estar a cortar só porque sim porque esses cortes eucaliptos também vão ter impacto no nível o carbono que lá está vai ser transformado em papel em o que é que seja por isso é tudo uma questão de gestão encontrar os momentos certos para fazer as conversões se for o objetivo mas sim deve ser feito sobre a segunda questão da compensação o que nós tentamos fazer com o carbono biodiverso é de ligar esta necessidade cada vez mais presente para empresas mas eventualmente para cidadãos que estão preocupados nestas questões em fazê-lo num sítio onde eventualmente possam fazer uma viagem e ver as árvores que estão a fazer ver o trabalho direto que está a acontecer normalmente temos projetos que são feitos no outro lado do mundo em que não fazemos ideia como é que são os mecanismos de gestão quanto é que as pessoas recebem para plantar as árvores se elas são plantadas no sítio certo ou não quais são as taxas de mortalidade ou seja acabamos por perder o fio à meada do controle sobre o que é que está a ser feito e o que é que aconteceu ao nosso dinheiro que investimos nisso com as grandes empresas isto também acontece a maior parte delas faz em terceiro mundo que estão com problemas e queremos voltar a reforçar por exemplo a Ryanair faz com um projeto em Monchique não sou do país mas também não tenho informação correta do que está a ser feito mas há cada vez mais esta preocupação em ter um impacto direto onde estão a haver também as pegadas o impacto no território e criar estas soluções já pensámos nisso mas também não queremos ser uma solução de greenwashing para entidades que queiram simplesmente compensar porque sim por isso também sempre que fazemos este tipo de trabalho com outro tipo de entidades tentamos perceber se já há algum trabalho ou alguma responsabilidade interna das empresas em reduzir a sua pegada em calcular ou ser mais sustentável pronto e hoje estamos aqui nós vamos andar aqui na feira para bater as portas todas porque queremos trabalhar com toda a gente que já tem esta responsabilidade e aqui estamos no sítio ideal para o fazer porque qualquer entidade que cá está já tem em princípio alguma responsabilidade ambiental também no seu trabalho obrigado obrigada tocaste num ponto que para mim é muito importante que é o greenwashing não queria ir muito por aí portanto não sei se temos aqui mais perguntas se não porque parece-me importante nesta questão de fazer as compensações e de pagar as compensações eu acho sempre isto isto é uma opinião muito pessoal que é uma espécie de bula-papal nós estamos a pagar para um serviço que inevitavelmente temos que fazer mas por vezes esquecemos que temos papel ativo como cidadãos de exigir outras soluções não se compreende rotas de Lisboa-Porto não se compreende rotas de Lisboa-Faro não se compreende porque é que não há ferroviens em condições que nos permitam chegar a este espaço a estes sítios de uma forma rápida e que não os custe dois rins e parece-me importante que antes de se associarem bem na minha opinião de se associarem a este tipo de empresas a ver bem se não estão a entrar num esquema de greenwashing porque de facto não ajuda nada mas obrigada obrigada pela pela pergunta mais alguma questão eu tenho pelo menos duas eu tenho muitas perguntas tenho pelo menos duas vocês conseguem traçar um perfil de quem são os guardiões do 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 vosso projeto conseguem dizer que é mais um tipo de pessoa tem algum tipo de interesse em fazer esse tipo de perfil temos tentado fazer esse trabalho temos acima de tudo pessoas que vivem na cidade que não conseguem ter um impacto próprio de fazer plantações ou fazer esse tipo de ações e que tenham essa responsabilidade e disponibilidade financeira para o fazer cada vez em mais nós trabalhamos sempre no mercado voluntário mesmo para empresas ninguém é obrigado a fazer compensação ainda ainda e por isso é sempre uma premissa de voluntariado de quero fazer algo melhor pelo planeta este projeto está a fazê-lo este ou outro e é imenso que estão a fazer e podemos ter essa responsabilidade é preciso ter meios para tal é preciso ter sensibilidade para tal e então acho que acabamos sempre por ir às grandes massas que eventualmente acabam por vir também a este tipo de evento infelizmente são as pessoas da cidade que sabem que têm um impacto no seu dia a dia e que sentem que também querem ter uma responsabilidade um bocadinho acrescida em relação a isso e para já estamos por aí sim porque há uma forma indireta de apoiar este tipo de projetos num sítio que não é aqui mas que podes ter ligações pela tua família ou não parece-me uma forma ótima de tentar fazer o melhor sendo que não existe o melhor porque isto de facto está complicada a situação não sei se já tinha percebido em termos de biodiversidade eu tenho aqui também uma outra curiosidade porque me parece um projeto altamente atrativo mas eu sou enviazada se eu fosse autarca numa destas terras numa destas vilas provavelmente teria interesse em ter algum tipo de contributo mais ativo nem estou a falar de apoio financeiro estou a falar mesmo de pedir a vossa expertise para desenhar planos de ação ou o que fosse vocês têm tido este tipo de abordagem nem falo de autarquias mas outro tipo de poder local juntas câmaras municipais também têm tido esta procura ou vocês vão atrás disto temos as duas questões ou seja a verde na realidade o projeto gigantes verdes começou no município que é um projeto do município onde eu trabalhei durante os últimos quatro anos e que para quem não está a par o município de Rosada tem uma equipa de cerca de 16 biólogos a trabalhar em todo tipo de projeto educação ambiental para jovens para séniores ações de plantação ações de melhoria dos rios foram plantadas mais de 80 mil árvores nos últimos cinco anos e conhecemos as 700 e 400 gigantes foi criada a última área protegida nacional que é uma paisagem protegida local foi criada lá no ano passado ou seja tem sido pioneiro em muito deste trabalho de conservação em áreas altamente fragmentadas e com impactos diretos absurdos no dia a dia e a verde nasceu um bocadinho como uma spin-off do trabalho que estava a ser feito no município do trabalho que eu fiz no município com as gigantes verdes como forma de encontrar novos meios de financiamento acima de tudo para a conservação da natureza porque mesmo os municípios não têm essa abertura e por isso começou lá e estamos lá neste momento mas estamos já também a tentar encontrar outras soluções de trabalho que a associação faz não é só o carbono biodiverso temos imensos projetos de voluntariado que podemos ter jovens por lá durante semanas connosco temos alojamento temos semanas imersivas de trabalho de campo com a equipa um conjunto enorme de soluções e de outras oportunidades que depois podemos também falar mas temos também cada vez mais trabalhado com as árvores de espaço urbano que são árvores que têm impressões enormes e que em Lisboa é uma dor de cabeça exemplo que alguém quer tentar abater uma arma junto à freguesia até porque no ano passado entrou em vigor um novo regime jurídico da preservação do arvoreio de espaço urbano a nível nacional que obriga todos os municípios não só a saber onde é que estão todas as suas árvores mas também a ter planos de gestão a ter processos participativos nos seus websites em qualquer pessoa pode lá dizer esta árvore está em risco ou não o que é que está a acontecer e informar a comunidade e estamos com uma associação também a prestar esse serviço ou seja a trabalhar com outros municípios a conhecer as árvores que as entidades locais têm de gerir e que eventualmente vão ser portas para ir trabalhar com os seus proprietários com as áreas privadas mas estamos a crescer mais uma vez a ver que tem um ano e não conseguimos ainda fazer tudo mas estamos a abrir essas portas temos tido essa procura que é ótimo e depois trabalhamos com muitas outras vertentes na questão de conservação de habitats terrestres e queres elaborar um bocadinho sobre essas outras áreas onde vocês costumam trabalhar que estávamos a falar há pouco o foco acima de tudo vem também do meu trabalho pessoal que tem a ver com o arvoredo gestão florestal sustentável e encontrar estes mecanismos mas temos trabalhado por exemplo também agora nas questões de gestão dos espaços verdes seja de melhorias de caudais de rega seja ajudar a fazer planos de plantação em espaços urbanos que se espere circularem em que sítio como forem geridas etc ou seja mais uma vez trazer a conservação da natureza e a preservação destas estruturas naturais para as áreas onde estão as pessoas porque na floresta toda a gente faz muita coisa nos espaços urbanos faltam biólogos a trazer isto e às vezes temos muitos projetos em Lisboa no Porto quando começamos a fugir já perdemos muito esse filtro e essa ajuda e temos esse interesse e cada vez mais também à procura para isso e não vi um braço no ar não, não vi não em termos de educação ambiental portanto mesmo ir às escolas é uma coisa que vocês planeiam fazer têm feito porque muitas vezes é por aí que nós conseguimos bem consegues passar a mensagem aos miúdos eu vejo isso no meu trabalho consegues passar a mensagem aos miúdos e depois aquilo vai entrando em casa de alguma forma e parece-nos para mim lá está pessoalmente tem sido uma forma muito gratificante de trabalhar vocês têm pensado sobre isto? em Lousada não porque já alguém faz de uma forma ótima ou seja o município tem um projeto que se chama Bioscola em que tem quatro técnicos de educação ambiental a ir a todas as escolas do município todas as semanas quase trabalham com milhares e milhares com todos os miúdos do conselho é ótimo já estão no quinto ano de implementação de projeto tem sido uma coisa ótima a ver não tem para já esse objetivo queremos mesmo trabalhar no território com os proprietários porque também sabemos que o risco de uma árvore ser abatida por um miúdo que está agora na escola não é o maior preferimos trabalhar diretamente com os pais dos miúdos e aí a educação ambiental é um a um é ir bater às portas e falar e explicar e às vezes simplesmente dizer se não abaterem a árvore nós até podemos dar um apoio financeiro para o fazer às vezes a educação ambiental passa por isto porque o que é que acontece ao fazer um contrato com o proprietário a 10 anos se cair ganhamos ali 10 anos para fazer a sensibilização que se cair não conseguimos fazer esta semana para evitar o abate na próxima e às vezes é assim um bocado emergente o trabalho que fazemos e como é que tem sido a abertura destes proprietários imagino que alguns estejam de meio rural às vezes um bocadinho mais isolados não sei não conheço a zona como é que tem sido a abertura vocês abordam diretamente as pessoas elas são de alguma forma briefadas anteriormente como é que tem sido a vossa receptividade tem sido um misto também porque vem do trabalho que o município faz de proximidade com a comunidade e o município trabalha com muitos proprietários que me conheciam como técnico do município e agora abriu outras portas temos pessoas que às vezes vamos ter com os proprietários sempre que temos essa oportunidade por outra ocasião e acabamos por conseguir abrir essas portas mas estamos agora também a planear para ter no falei o projeto ganhou o fundo da Casa de Impacto da Cadeção da Casa da Misericórdia de Lisboa que é o PLUS ganhámos este ano que a ideia é mesmo implementar a série o projeto e que estamos a planear uma campanha de comunicação direta aos proprietários seja com sessões em juntas freguesia com distribuição de flyers uma campanha tem a sua pegada mas tem de ser feita em meios rurais não podemos simplesmente fazer um post no Instagram e as pessoas vanderam conosco isso não acontece é mesmo um trabalho de proximidade cartazes na rua um bocadinho de tudo aos ser bonés ainda não pensámos disso aos ser bonés aos ser bonés com quem temos conseguido falar e à medida que fomos criando o projeto já conseguimos impedir o abate de algumas árvores simplesmente não com a promessa de receber um apoio mas com a promessa de que estamos a criar algo que eventualmente pode ser uma solução e que não é necessário estar a bater as árvores só porque sim temos algumas pessoas de uma espécie de lista de espera para implementarmos e fazermos esses pagamentos estamos a fechar agora tudo o que é de ponto de vista jurídico e contabilístico para quem fazer esses pagamentos com a Associação é uma dor de cabeça quem não está dentro do mundo associativo é difícil de explicar mas quem está percebe então estamos a fechar tudo temos neste momento já cerca de a partir do carbono biodiverso cerca de 12 mil euros já para dar diretamente aos proprietários para gestão das suas árvores no próximo mês vamos fechar tudo e começar a fazer os pagamentos até o final do ano e por isso estamos neste momento só a fazer um bolinho para conseguir também chegar aos proprietários a dizer temos este dinheiro já direto para vos dar e por isso estamos está a crescer que é ótimo não temos perguntas eu continuo? não sei é a última é a última se calhar o projeto tem um ano e um ano e pouco se tivesse que elencar as duas maiores dificuldades aquilo tem sido mesmo mais difícil de implementar o projeto no terreno o que é que dirias que tem sido? não sei uma não? não tem sido difícil porque qual é a dificuldade? a maior parte da equipa somos todos voluntários dentro da verde está a crescer não temos meios para pagar a toda a gente vamos trabalhando com os tempos livres e com a vontade da equipa toda mesmo assim acho que temos feito coisas incríveis e já agora agradeço a quem está aqui da equipa depois vem estar connosco e também alguns voluntários já estiveram lá connosco a plantar árvores e a controlar as asuras que é giro é ótimo não temos tido grandes dificuldades ou seja também não estamos a querer a ter objetivos dizer tipo no final do primeiro ano queremos ter um milhão de euros de carbono não faz sentido então vamos crescendo mas conseguimos já estamos bem encaminhados nesse sentido ou seja precisamos de mais bardiões ajudem-nos pronto fica aqui também o répte é isso há tal e uma questão mas isso também levanta a questão enquanto passam ali o microfone levanta também a questão da necessidade e da falta de profissionalização das associações em Portugal sim força consegue ouvir-me? ok então sou o António a minha pergunta é muito de perceber qual é que é a ideia nos próximos anos ou seja imaginando a 10 anos o que é que vocês querem fazer querem tornar-se uma empresa e começar a ter mais financiamento e que isto seja mesmo uma solução ou querem por exemplo fazer mais passar isto para o Estado e daqui a uns anos isto não ser feito por empresas mas pelo Estado e toda a gente tem de participar e toda a gente tem de compensar um bocadinho a sua pegada ecológica não sei qual é que é a ideia se é uma empresa transitória e uma associação que um dia há de acabar porque o objetivo é mostrar às pessoas que isto é possível ou se o objetivo é mesmo fazer disto uma fonte de rendimento e que o carbono também seja esta fonte de rendimento e que as pessoas possam ter empresas a pagar-lhes para elas preservarem as árvores Obrigado Ótima questão Então o objetivo curto-médio prazo é de validar completamente o projeto e ele funcionar perfeitamente em la usada extrapolar para outros terrenos para outros territórios para outros municípios e eventualmente ser uma solução funcional em todo o país vamos ver como é que isso corre depende sempre do financiamento que temos disponível para o fazer mas não temos ou seja o mecanismo a forma como criámos a verde já está criada para dar resposta às necessidades que o carbono de biodiversidade tem ou seja uma associação não temos ideia de transformar isto numa empresa porque uma associação é sem fins lucrativos o que implica que não há lucros a ser divididos pelos seus acionistas não há acionistas mas tem meios lucrativos ou seja podemos gerir dinheiro e trabalhar com os proprietários e dividir estes os meios que chegam simplesmente uma porcentagem não fica para mim no final de mês fica se eu tiver um contrato com a associação como técnico ou como qualquer coisa não tem ou seja nenhum deste dinheiro fica para mim no final de mês é completamente nestas três vertentes de proprietários de ações de restauro e eventualmente pagar os nossos técnicos que vamos contratando e que desde o início estamos a fugir completamente a recibos verdes que no mundo dos biólogos e associações é a dor de cabeça estamos já a tentar fazer isso ou seja desde o início criar as boas condições para as coisas funcionarem em condições e manter se calhar este conteúdo vamos ver se crescemos demasiado e começamos a ficar sem incapacidade de resposta e eventualmente abrir uma empresa paralela para ir buscar outros tipos de financiamento sim é algo que está em cima da mesa poderá acontecer porque temos sempre um financiamento que mais faz empresas faz as instituições para o que é que seja mas acho que é sempre interessante manter isto no setor privado do ponto de vista deste projeto porque o governo deve estar a fazer as suas soluções e estas são complementares e está-se a regular um bocado de carbono em Portugal está-se a fazer tudo isso mas mesmo assim nunca vai ser uma solução para toda a gente nunca vai ser sustentável nunca vai ter um impacto que as associações as empresas podem ter no território e por isso acho que vamos querer manter isto como está complementar ou até ser uma solução que qualquer outra associação possa pegar no nosso modelo e implementá-lo no seu território com charcos com gigantes ou o que é que seja estamos também transparentes o projeto tem o regulamento de funcionamento que está disponível no site no momento em que vocês podem fazer a compensação a partir deste KPR Code então há o regulamento do projeto que fala de todos os passos desde como é que chegamos aos proprietários como é que fazemos os pagamentos como é que recebemos o dinheiro das empresas das coisas das pessoas etc e como é que fazemos tudo isso está disponível qualquer pessoa pode pegar e transpor para outro sítio ou pode até mandar-nos um mail tem questões sobre isto podemos marcar uma reunião e falar um bocado tem interesse em replicar coisas nós estamos super disponíveis para tal e por isso acho que é este é o caminho é sermos uma solução que eventualmente pode abrir portas neste tipo de mecanismos a nível nacional que muito precisamos e que a semana passada tivemos que ir em Lisboa ao NOC o United Nations Ocean Conference e que só se falou de Carbó claro quase eu não estive mas quase só se falou de carbono e que há imensos projetos neste momento a serem pensados para Portugal para áreas marinhas ou áreas pradarias o que é que seja como soluções de compensação de carbono e que as premissas são quase estas temos de gerir um território neste caso o mar não é de ninguém é um meio comum é uma premissa que eu andava até com a Raquel todos os dias a Raquel havia algo marinha trabalha muito estas coisas e andamos sempre a discutir isto que é como é que se vai implementar no mar algo que nas premissas nas áreas terrestres não é igual é difícil mas pronto é uma solução queremos ser um exemplo que eventualmente pode abrir portas para muitas outras coisas sim e também facilitar o papel que cada um de nós pode ter na natureza no futuro e no presente sim parece-me importante isto que disseste no final que o papel que cada um de nós pode ter é fácil acharmos que não temos nada que não podemos fazer nada mas na verdade podemos mesmo que não envolva disponibilidade financeira ou envolva disponibilidade financeira é importante nos lembremos que temos todos um papel aqui a cumprir se não houver mais questões que eu acho que não ok então agradeço muito o tempo que despendeste aqui e a tua equipa também espero que corra tudo muito bem aqui no resto dos dias vamos terminar agora mas voltamos com mais palestras às duas às duas e depois às três penso eu mas podem ver ali fora o horário e garantir muito obrigada por terem vindo espero que tenham um ótimo sábado hidratem-se está demasiado calor e bom almoço obrigada até já obrigado mais uma vez terem vindo terem vindo terem vindo terem vindo